Oi, seja bem-vindo ao Sobre a Rocha. O texto hoje está no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Não adianta fugirmos nem nos escondermos da face do Senhor. Ele enxerga a todos maus e bons. Ele sabe o nosso interior, conhece tudo sobre nós. Que hoje nós possamos buscar a face do Senhor. Buscar a nossa própria salvação, porque a salvação é individual. E um dia todos teremos que prestar contas do que fizermos. Oremos? Eterno e Santo Deus, neste dia nós queremos reconsagrar a nossa vida a Ti. Para que o nosso coração esteja limpo, sem mancha, diante da Tua presença. Diante dos Teus olhos, para que possamos ter a salvação em Cristo Jesus. Oramos e agradecemos em nome Dele. Amém.